Rapaz, mas a Samsung nem lançou o S23 FE, nem trouxe ainda o S21 FE com o Snapdragon aqui pro Brasil e o novo dispositivo Galaxy que não é da linha S, não é da linha A e não é da linha FE foi confirmado, isso aqui não é nenhum rumor, foi confirmado com o Snapdragon 888 e o lançamento aí tá iminente, tá? Tá muito em breve. Será que você vai comprar? Será que você vai querer comprar esse novo dispositivo da Samsung? Antes de você descobrir tudo isso e muito mais, eu quero te convidar, é claro, se inscreve aqui no canal, nós atualmente somos um dos principais portais aí de notícias de Samsung aqui no Brasil então eu te convido a se inscrever se você gosta desse tipo de assunto, tá? Se inscreve aqui no canal pra gente bater os 30 mil inscritos, sério, eu coloquei na minha cabeça eu quero trabalhar muito pra gente chegar nos 100 mil inscritos nesse canal, porque eu acho que a gente merece. Então vamos lá, meu povo, vamos lá ler a notícia. A nossa matéria tá aqui no 91 Mobiles, tá? Que é uma das principais referências aqui. Em questão de notícias de Samsung também, olha só isso aqui. Galaxy M44 5G. Pois é, M44. A Samsung nunca trouxe um celular da linha A40 pro Brasil. Tipo assim, nunca teve um A44, nunca teve um A43. Mas, olha aí, foi registrado um Galaxy M44 no Geek Bank, tá? E sim, ele usa um Snapdragon 888, 6GB de RAM e muito mais. Olha só, o Samsung Galaxy M44 ainda não tem uma data de lançamento, tá? Mas a listagem do Geek Bank sugere um lançamento iminente. Vamos ler a notícia aqui, vamos descobrir mais sobre esse novo intermediário poderoso. E assim, só pra ressaltar, M44 com o Snapdragon 888. Esse carinha, então, é mais poderoso que o próprio M54. Tá, vamos lá. A Samsung está trabalhando em um novo celular da linha Galaxy M, chamado Galaxy M44. O próximo smartphone provavelmente será o sucessor do Galaxy M34. Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, que estreou no início desse e-mail. A 91 Mobiles detectou que o Samsung M44 no site do Bankmark Geek Bank, que menciona as principais especificações do telefone, tá? A Samsung ainda não anunciou, provocou o Galaxy M54 e M44 5G. Mas este é o primeiro avistamento oficial do telefone. Então, deixa muito like aí que vocês estão tendo notícias exclusivas aqui, importadas pro Brasil, tá? Vamos bater 100 likes nessa live, se você tá ao vivo aqui comigo? Olha só, algumas coisas aqui sobre o M44, tá? O M44 carrega esse número aqui de modelo, né? SM M446K no Geek Bank. A listagem mostra que o telefone é alimentado por um processador de codinome Lai Hanna, que é o mesmo usado pro Snapdragon 888. Interessante, né, mano? Vocês lembram que o Snapdragon 888 anteriormente tinha sido rumorado aí pro Galaxy M54? Pois é, colocaram no M44. Eu acho que a Samsung tá com muito estoque, muito estoque do Snapdragon 888. E colocou lá no S20 FE da Índia do nada, agora no M44. Doideira. Ó, o chipset tem uma velocidade máxima de clock de 2.4 GHz e é emparelhado com a GPU Adreno 660. No Geek Bank, o M44 tem uma pontuação de single-core de 1531 e uma pontuação de multi-core 3771, tá? E aqui é uma notícia que eu considero ruim, tá? Uma parte da notícia. A listagem do Geek Bank também menciona o telefone com 6 GB de RAM e rodando o sistema operacional Android 3. 6 GB de RAM... Pô, vai ser poderoso, mas tipo, você não vai poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo, sacanagem, né? E tá aqui, ó, o teste do M44, tá? Esse aqui é aquele print, né, que tem no Geek Bank. 1.531 pontos e 3.700 aqui no multi-core. Poderoso, poderoso bichinho, né? Então tá aqui, ó, o Android 13, o código, o código do processador aqui que se refere ao Snapdragon 888, todas as coisas aqui, enfim. Essa listagem é, no entanto, para o modelo coreano do M44. A Samsung também traria o telefone para a Índia e provavelmente será lançado aqui primeiro. É apenas o primeiro avistamento, mas esperamos que mais detalhes surjam online em breve sobre o telefone, tá? E aí, gente, falando aqui para vocês sobre algumas especificações que esse novo M44 traria, e aí falando aqui para vocês, tá? Ele seria lançado, tá? No início deste mês, agora de agosto, tá bom? Então é o lançamento iminente mesmo aí nos próximos meses, nos próximos dias, na verdade, tá? E aí a gente tem que ver como que vai ser as câmeras dele, porque como a Samsung vai colocar um processador muito poderoso, pode ser que ela economize nas câmeras e as câmeras sejam até pior do que o M34, né? Então a gente não sabe exatamente o que vão fazer, beleza? Então, gente, o novo dispositivo aí confirmado, tá? Pelo menos que saiu lá o teste no Geekbench, é o novo Galaxy M44, tá? Provavelmente vai ter notch ali na tela, com Snapdragon 888. E aí, mano, compraria só por ter Snapdragon? Quanto vocês acham que vai custar, hein? É lógico que ele vai chegar lá na Índia. Eu não acho, tá? E aí já jogando balde de água fria em vocês. Eu não acho que esse aparelho chegaria no Brasil, tá? A gente tá falando aqui de um registro global. Eu sempre trago as notícias aqui de tudo relacionado à Samsung. E aí a gente tá falando de um registro global, ok? A Samsung nunca trouxe um celular da linha A40 aqui pro Brasil e muito menos M40. Né? Então, acho que não, tá? Não acho que vem. Mas se vir, é pelo menos mais uma opção, né? Mais uma opção de compra, mais uma opção de celular. E aí, compraria um M44 com Snapdragon 888 e o restante das especificações, especificações provavelmente capadas? Comenta aqui embaixo, tá bom? Aproveita se você chegou até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e também assiste esse vídeo daqui que tá bem legal. Vai lá assistir. Esse aqui é do Z Flip 5, mano. Fiz o unboxing Primeiras Impressões com exclusividade. Foi o primeiro unboxing do Brasil, tá? Pois é. Vai lá assistir. Beijo. Tchau, tchau.